Música Ok, ok, houve um equívico, foi um equívico, houve um equívico aí Tu se meter com uma criança, não se mete com criança não Vagabunda, me processa, pela criança eu dou a minha vida, graças a Deus Mas todo mundo tá em casa, viu? Na bunda tá fedendo, porque você não lavou Olha, o menino dizia que não lavou a bunda dele, Fati, ela lavou a bunda dele sim Credo, que moleque escroto Meu Deus, deixa nem eu comer Boa tarde, senhor, você me vê um peito de frango? Peito de frango, é pra já E senhor, bota duas asinhas também? Que frango O que mais? Bota acrescentar também mais duas coxinhas? Duas coxas O senhor pode também me dar um sobrecoo do frango? Oxi, bota um pescocinho do frango também pra mim? A senhora vai levar o frango pra montar em casa, é? Você só tá com algum problema? Quem tem problema é a senhora que é louca, que tá achando que frango ia quebra-cabeça Agora pra ficar pegando e montar em casa, não entendi Tem algum problema? Eu tenho que querer o frango assim? A senhora que tá imputando com a minha cara, que eu tô vendendo frango A senhora quer pegar o frango por prestação? A senhora tá me afrontando, é isso mesmo? Eu nunca vi isso na minha vida, não A senhora não me conhece, a senhora não sabe o que eu sou capaz de fazer E a senhora me conhece por acaso? A senhora me conhece por acaso? A senhora me respeite, eu não tô mudando a senhora não Ai meu Deus, é que isso é? Será que isso não é o Corona que eu tô? Ai, fada de ar, acho que é o Corona que eu tô, hein? Que eu posso? Que eu posso? Agora eu estou, tá mais ruim então Ó, o felo do ar é... Pirra, pode ter uma coisinha, meu amor Pirra! Próximo Bom dia, trouxe o exame de fezes? Trouxe, tá aqui ó Doutor, eu só não entendi porque a senhora falou pra eu trazer as fezes numa tapa-web Não é porque dessa aqui eu não tenho em casa Eu tava precisando mesmo era dessa aqui, bonita ela, né mina? Depois só passar um detergente tá ótimo E o cocô? Que que tem? A senhora não vai examinar? Mas quem tá doente é tu, é o cocô Eu achei que a senhora tinha que ver a bosta, né, passando? De bosta já basta meus filhos Amiga, será que nossa roupa era o de bater? Nosso coração? Nossa roupa Prepare-se pra prova do líder, Mariana A coluna O que? Prova de líder Tem que comer alguma coisa Passa-la Hã? Passa-la Que isso, passa-la? Passa-la Aham Não tá passando não, eu acho Passa-la mal? Não tá passando não as stories Ah A gente tem que ter lado Largo? Lado 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 direito, lado esquerdo Lado O que eu gostaria só era um carnê Carnê? Vegetal Ah, você quer um carnê bonito Pelo lado bom Melhor que o leite bom endurece o cocô A gente vai pegar ele A gente vai pegar ele A gente vai pegar ele Por quê? Porque ele é mau E a gente? Ele é mau também Eu vou pegar Então pode tentar, pô Pode tentar que a pistola e o fuzil estão tudo no óleo É o seguinte O crime tá gostosinho no azeite pra troca-tiro Pia, brota Pra tu ver como é que a situação vai ficar pra cima de tu Deu a chave? Cheguei Deu a chave? Cheguei Bom, o que foi? Achei ele tinha escutado alguma coisa Não Ei 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 microondas Ai lá vem Sabe onde é que a formiga surfa? Quero saber não Microondas Alguém me tira daqui pelo amor de Deus? Só não vou eu te ajudar que senão ficou a tela quente Ô microondas, não se preocupa não que já já tu vaza Já te anunciaram pra vender na OLX Ah é Tô contando segundos Fica frio gente Eu tô avisando gente, se eu me esquentar Vixe, não esquenta com isso não Gente, não é hora de lavar roupa suja não Não se intromete não Calma gente, vamos manter o controle? É impressão minha Ô microondas tá por ver se a chave tá esquentando Vocês tão torrando minha paciência Uais, sou, liga pra isso não Gente, tá faltando luz da vida de vocês É esse fogão aqui que fala demais É porque eu tenho quatro bocas, otário Gente, tô chocada E eu que tô passada Adivinha quem tá passando a quarentena sozinho? Você, porque eu tenho cinco personagens Para Essa sobrancelha aí é de facção? Que negócio é de facção? Isso daqui é moda, tá ligado? É moda? Moda Cor de cabelo, sobrancelha é moda Tá ligado, seu O cara é novo Tem que lançar um estilo novo Não tem que ficar pra trás não, dos malandos Tem que ficar no estilo A galinha do meu YouTube Tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a vovó Vovó A galinha quer falar com você Quem? A galinha A galinha? É Ô galinha Bom dia Boa tarde A galinha O elefante O elefante Tá bom? Alimentem Bichinhos Sai daqui Nicole Eu quero entrar Não Eu quero ficar contigo Mas eu tô cagando Eu quero sentir o fedor Eu quero sentir o fedor Obrigado.